Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Floricultura no meu Jardim. Chegando aqui hoje para mostrar para vocês algumas lindezas. Aproveitando que hoje o dia está lindíssimo. Mais um dia abençoado para a honra e glória do Senhor. Lindíssimo, só agradecer pela oportunidade de mais um dia. Um dia lindíssimo. Com todas essas lindezas aqui. Muitas lindezas, muitos passarinhos no fundo. Só barulhinho de passarinho, olha que delícia. Tenho uma árvore, fui abençoada com uma árvore aqui, no meio da minha loja. Então é vários passarinhos o dia todo aqui me fazendo companhia. No meio das minhas lindezas aqui. Começar mostrando para vocês essa lindeza que abriu. Olha que lindo. Esse aqui chama lírio africano. Para quem não conhece. Olha a flor, que coisa mais linda, gente. E sai em caixa. Ainda tem vários botões para abrir. Olha que coisa mais linda. Mais mimosa. Ele está plantado num vaso de quadrado de cimento. Acho lindo, pessoal. Esse acabamento desse vaso. Lindo, lindo. E valorizou mais ainda essa lindeza, né, gente? Eu fico apaixonada. Cada flor que abre. Ou cada orquídea que começa a sair. Cada raiz que a gente vê sair na orquídea que está sendo recuperada. Tudo é uma imensa alegria, né? Olha. Essas orquídeas aqui que eu plantei na madeira. Plantei há poucos dias, ó. E já está dando para ver os resultados, ó. Olha que coisa mais linda. Raízes novas saindo. Frente nova. Aí eu fico encantada. Olha o tanto, gente, de orquídea, ó. Que eu replantei para recuperar. Essa semana fiz aí. Tem o vídeo no canal dos coquedamas, ó. Para quem quer ver o passo a passo, ó. E na playlist aí dos que tem o vídeo ensinando, tá? Fazer o coquedama. Ó. Vou mostrar alguma evolução aqui para vocês. Eu fico todo dia, ó. Eu olho para poder ver se eu acho alguma raizinha. Eu fico encantada com essas raízes aqui, ó. Essas aqui já tem uns dois meses que eu plantei. Essas do toquinho e da pranchinha menor. Olha as raízes. Eu não canso, gente, de... De admirar essas raízes, não. Olha isso. Vê se elas gostam de madeira, gente. Olha isso aqui. Olha que coisa mais fantástica que é a natureza, ó. Eu fico extremamente encantada. Olha isso daqui. Poucos dias que eu plantei na prancha, ó. Olha o resultado ali, ó. Tá vendo? Então, aqui eu faço os vídeos, faço o replantio, ensino. E depois eu vou mostrando os resultados, ó. Raiz nova saindo para tudo quanto é lado. Coisa mais linda. Eu fico encantada. Gente, olha essa lindeza. Pensa em um cheiro que está aqui na loja. Um perfume. Culpa dessa lindeza aqui, ó. Olha o tamanho dessa flor. Chegou algumas para mim semana passada. Essa daqui não tinha aberto ainda. Estava no botão. Está abrindo ainda, tá, gente? Para vocês ter... Vou colocar a minha mão aqui. Só para vocês terem uma ideia da flor. E ainda está abrindo. Não está totalmente aberta ainda, não. Perfumada, lindíssima e enorme. Essa lindeza aqui é uma catleia. Coisa mais linda. Eu sou apaixonada nessa espécie de orquídea. E essa aqui é perfeita. A cor dela. O perfume. Está perfumando minha loja inteira hoje. Essa lindeza aqui. Perfeição, gente. Perfeição divina. Você olha uma beleza dessa, ó. Então, não tem como duvidar do poder de Deus, né, gente? Isso aqui é uma obra divina. Ó. Perfeição. Tem bastante folhagens aqui. Tem uma rosa do deserto que eu podei aqui para uma cliente. Aí, olha aqui, ó. Eu falei com ela, vou replantar, vou podar e vou deixar aqui até começar a sair o resultado. Sai os brotinhos, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Vê se deu certo essa poda, ó. Brotinho saindo para todo lado, ó. Olha que coisa mais linda. Daqui a pouquinho eu já vou pedir ela para buscar. Poder levar, que deu super certo, né? Tem os lindos aqui com flor também, ó. Uma planta simples, mas que flora o ano inteiro, né? Simples, mas que tem uma beleza particular. Tem os meus cactos aqui, ó. Euphóbia cristata. Olha que coisa linda. Sou apaixonada nesses cactos. Ó. Tem uma rosa do deserto aqui que o cliente pediu para replantar, ainda não veio buscar. Uma amarela clarinha. Tá por aqui ainda. Tem alguns arranjos prontos aqui, ó. Ó. Esses aqui foram feitos na panela de barro queimado, tá, gente? Ó. Essa daqui estava quebrada do lado, ó. Para aproveitar, nós fizemos assim, ó. Ficamos umas suculentas bonitas. Tem um passarinho ali. Ó. Tem uns... Esse aqui é na cuia com umas galinhas, ó. Ó. Uma galinha escondida ali, ó. No meio da suculenta. Esse aqui é num jarro que o meu marido cortou a lateral, ó. E eu fiz ele assim, ó. Olha como ficou bacana. Tem uma monstera aqui, ó. Que é aquela com a folhinha toda rasgada. Olha que coisa linda. Columéia peixinho. A florzinha dela é uma gracinha. Parece um peixinho mesmo. Abriu uma lindeza aqui, ó. Na rosa do deserto. Vou mostrar para vocês. Para falar a verdade, vamos ver juntos, né? Porque hoje é segunda. E sábado, quando eu vi, ela ainda estava no botão. Não tinha aberto ainda. Então, vamos ver essa lindeza aqui juntos. Olha isso, gente. Olha isso. Que coisa mais perfeita. Saí aqui do sol para ver se dá para vocês verem melhor. Vou colocar aqui para ver se dá para ver. Ficou mais escuro ainda. Vou achar aqui um lugar melhor para vocês verem aqui. Vamos ver se aqui vai ficar bom. Muita claridade aqui agora. Acho que aqui dá para ver bem, né, gente? Acho que aqui está dando para ver bem melhor, pessoal. Olha que coisa mais linda essa rosa do deserto, ó. Ela é um vermelho bem escuro contornada de preto. Olha que coisa mais linda. E está abrindo ainda, tá? Ela está abrindo ainda. Tem um caixa com botões ali também para poder abrir, ó. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Que perfeição essa rosa do deserto. Lindíssima, né? Linda, linda, linda. Voltei com ela aqui para o lugarzinho dela. Vou deixar ela aqui embelezando aqui minha bancada. Linda, linda, né, gente? Gente, nessa bancada aqui eu tenho umas suculentas, ó. Foram replantadas sábado. Eu mexi nelas. Porque o sol virou aqui. E aqui, como eu já falei, eu tenho uma árvore aqui no meio da loja. Até pedi o meu marido para dar uma podada daquele lado ali, ó. Que está impedindo a passagem do sol. E esses dias estão meio frio aqui. Hoje que o sol apareceu lindo do jeito que estava. Mas esses dias, esses últimos dias aí, o sol tinha ficado escondido. Então, para quando eu abrir esse sol... Para chegar bem o sol aqui, nas gorduchas, é necessário podar aquela parte ali, ó. Daqueles galhos ali. Então, meu esposo vai podar. Agora está batendo um sol aqui, ó. Por conta que o sol está baixo. Está vindo desse lado. Mas a parte da tarde, ele fica lá, ó. Aí, para ele vir para cá. Quando estiver daquele lado, vai ser necessário podar os galhos lá. Essas aqui também eu reprantei sábado, ó. Tem só dois dias. Essas aqui foram cortadas, ó. Nem estão enraizadas ainda. Eu vou deixá-las aqui. Elas aqui para poder se recuperarem. Pessoal, um videozinho rápido aí. Só para mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, tá bom? Tem algumas frutíferas aqui, ó. Olha que lindo que está esse... Esse pé de jabuticaba. Isso aqui é um pé de graviola. Está bem bonito também. Tem uma cerola aqui, ó. Que foi podada. Agora ela vai ficar bem bonita. Ela estava bem desengonçada. Minha bancada de cactos, gente, ó. Que linda. Ó, vários cactos aqui, ó. Tem alguns tapetes persas. Está bem bonita essa bancada de cactos minha aqui. A árvore ali. Nós vamos fazer um jardim aqui, ó. Eu e minha ajudante vamos fazer um jardimzinho aqui. Gente, acredite se quiser. Ó, olha lá onde que está a orquídea lá. A lindeza que eu já mostrei aí no vídeo. Eu estava aqui mostrando a bancada de cactos, ó. E estava sentindo... E estou sentindo o perfume da lindeza que está lá, ó. Está perfumando literalmente aqui a minha loja inteirinha, gente. Estou encantada com essa orquídea. Encantada. Ó. Aproveitar que eu estou aqui atrás e mostrar para vocês. Mais detalhes aqui. Os coquedamas que eu fiz essa semana. Ó. Para recuperar essas orquídeas. Olha o tanto de coquedamas, pessoal. Ó. Vou repetir. Tem vídeo aí no canal para quem quiser aprender. Tá bom, galera? Então, vou ficando por aqui. Vou fazer mais uns reprantinhos ali. Uns arranjos que eu preciso fazer. Fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.